Na noite de Santo António Vivo ao Santo António E na noite de Santo António É certo irá noitar De mer de linho na mão É noite da mer de lato Viva o Santo António, viva o São João, vinho da garrafa, venho ao garrafão. Viva o Santo António, viva o São João, vinho da garrafa, venho ao garrafão. Viva o Santo António, viva o São João, vinho da garrafa, venho ao garrafão. Viva o Santo António, viva o São João, vinho da garrafa, venho ao garrafão. Viva o Santo António, viva o São João, viva o São João, viva o São João, viva o São João, vinho da garrafa, venho ao garrafão. Viva o São João, viva o São João, viva o São João, viva o São João, vinho da garrafa, venho ao garrafão. Viva o Santo António, viva o São João, viva o São João, viva o São João, viva o São João, vinho da garrafa, venho ao garrafão. Vivo Santo Antônio, vivo Santo Antônio, Pinho de guerra, venho de razão.